Não deixa a tempestade, o vento te assolar É uma nuvem passageira, o tornado vai passar Não é desse jeito, de qualquer maneira Sente um vazio no peito, você chora a vida inteira Pare com essa besteira, não depressa o inimigo Ele não é de brincadeira, tenha determinação Levante a cabeça, não se entregue nesse chão Vem, seu Deus, cuidar de ti Vem, seu Deus, te abençoar Vem, seu Deus, mudar sua história Vem, seu Deus, te restaurar E o campeão você será E o campeão você será E o campeão você será